de vocês agora aqui. Então fica com a gente, garanto que o papo vai ser muito bom, você vai poder concordar ou discordar facilmente aqui, tá? Isso é legal, né? Cara, olha, pensando em inteligência artificial e a partir dessa ideia de aliada ou não, eu acredito em toda inteligência, em toda tecnologia como aliada, desde que a gente saiba por que e pra que nós estamos usando. Então tem que ter uma finalidade. Tecnologia é meio, não é fim, não é bala de prata que resolve todos nossos problemas. Não é produto das organizações tabajara. Seus problemas acabaram. Nenhuma tecnologia pode ser encarada dessa forma, mas como meio. E se é meio, ela é mediadora. Ela tá mediando o quê? Tá me levando a quê? Eu professor, eu aluno, eu gestor, tá me levando a quê? Então, nessa perspectiva da tecnologia como mediadora, eu acredito nela como aliada. E a inteligência artificial precisa ser aliada como mais um degrau, e um degrau grande desse avanço tecnológico, sem que a gente coloque todos os medos e mitos na frente de um entendimento, na frente da curiosidade. Então vamos pela linha da curiosidade. Como isso pode mediar as relações de aprendizagem e as relações de gestão dentro da escola? Vamos colocar curiosidade na frente dos medos e mitos? Pra que então a gente possa fazer descobertas para aquilo que é o meu dia-a-dia enquanto educador e também dos meus alunos? Então, aliada sim, deixe que ela seja mediadora. Vamos deixar os mitos e medos de lado, não no sentido de esquecimento, mas no sentido de não nos impedir de fazer descobertas interessantes sobre ela. Maravilha. Acho bom a gente colocar que realmente é um aliado, mas não adianta a gente ter um aliado se a gente não souber utilizar esse aliado. E a gente vê que a gente está lidando, mas dentro da escola, aqueles seres aí que estão em formação, ainda estão ali aprendendo a como lidar com isso. Então a escola tem que ser aquela primeira a ser preparada para a gente poder passar essa informação para os nossos alunos. Então, Fernando, como é que você acha que um corpo pedagógico pode se preparar e introduzir nesse leque de ferramentas de inteligência artificial dentro da sala de aula para que ele saiba utilizar, saiba colocar aquilo aliado ao que ele está aprendendo na sala de aula, no desenvolvimento e não ser aquele material já pronto, né? Que a gente acha que isso vai ler e achar que vai transmitir e vai se tornar uma matéria pensante a partir dali. Alô, agora sim. Obrigado. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês, poder dialogar sobre esse tema. Eu acho que não existe escola no mundo hoje preparada para lidar com inteligência artificial. Não são só as nossas escolas, talvez, nós somos mantenedores de uma escola em São Paulo, a caminho sul, nós temos 440 alunos na escola, nós temos plena consciência de que nós não estamos preparados ainda para lidar com inteligência artificial. E apesar de não ser um tema novo, que já existe há algumas décadas, a aplicação de fato próxima da nossa vida é muito recente. em particular agora, como vocês devem ter acompanhado, o que é essa inteligência artificial generativa. Essa tecnologia chamada chat GPT, alguns de vocês já viram, pela qual você pode fazer perguntas para uma máquina, para um agente sintético e ela te responde perguntas que de fato são não só perguntas mais banais, mas já são perguntas que têm algum nível de sofisticação. O nosso desafio é enorme na escola, porque nós não estamos preparando um jovem para o mundo de hoje. Nós estamos preparando um jovem para o mundo de 2030. Pelo menos. Alguém que está hoje sentado em qualquer uma das nossas escolas, vai entrar no mercado de trabalho, na vida adulta, daqui a 10 anos. Então tem um exercício de futurologia que é obrigado a gente fazer, porque no final das contas é uma engenharia reversa, do mundo que a gente vê lá na frente, como que isso se transpõe para o currículo de hoje e pedagogia de hoje. E o mundo de 2030, muito provavelmente, vai ser bastante diferente do que é hoje, no aspecto da relação do homem com a tecnologia. Aquilo que a gente vê hoje, de se entrar no mercado de trabalho e a pessoa se diferenciar, porque ela tem muito conteúdo, como provavelmente aconteceu com todos nós aqui, ela sabia bastante conteúdo, ela entrou numa grande faculdade, ela entrou no mercado de trabalho e aquilo que a diferenciava não vai ser a norma em 2030 e dali para frente. Porque o conteúdo cada vez mais está disponível de uma maneira muito fácil de consumir, via inteligência artificial. Então, saber o conteúdo, aquilo, eu gostaria muito de, ao longo da minha carreira, ter tido uma informação sempre constante, enciclopédica, sobre qualquer determinado tema, que me diferenciasse, não vai mais ser um elemento de diferenciação. Se eu posso perguntar para a máquina, a qualquer momento do tempo, qualquer pergunta, e ela tem uma resposta para mim, por que eu sei aquele conteúdo? Então, a pergunta não é só como eu me diferencio dos outros seres humanos, é como que eu me diferencio da própria máquina. Como que eu não tenho uma educação hoje, que me faz ter que, no futuro, brigar contra a máquina? Quem vai ser melhor de saber conteúdo? Meu aluno ou o chat GPT? Nós, com o Google, que é o BART, que é a inteligência artificial, é impossível o ser humano saber mais do que qualquer uma dessas máquinas, impossível. Se nós estivermos preparando os nossos alunos para competirem com qualquer uma dessas máquinas, na largada a gente já sabe que isso é um mau resultado. Por melhor que os alunos sejam hoje, por melhor que as nossas escolas sejam hoje e preparar para o mundo de hoje, é que nós estamos olhando para o retrovisor do mundo. E quando a gente olha para a frente, conforme vai se tornando mais clara a realidade do mundo, o jovem tem que ter a capacidade de, sim, ter um conteúdo fundacional, sem isso não ter conhecimento, mas de aplicar aquilo em situações da vida prática que são mais complexas do que aquela que uma máquina consegue lidar. Em particular, ambientes em que tem muita relação humana. Esse é um algoritmo muito difícil da máquina ocupar, que tem empatia, que o jovem é capaz de sonhar, de criar, de liderar, de estimular, itens que são mais difíceis de uma máquina fazer. Não impossível, mas mais difícil. Essa pedagogia, para devolver para vocês, é uma pedagogia diferente da que acontece hoje. Eu sentar um jovem, ele ficar exposto 5 horas por dia, 5 dias por semana, 365 dias por ano, a um massacre de conteúdo, para que ele passe nos melhores vestibulares, incluindo o ITA, incluindo a faculdade de medicina, incluindo qualquer super faculdade que a gente hoje repute como sendo o sucesso da educação, não mais sozinho corresponde para a educação do futuro. Responde para a educação de hoje. E esse, para nós, em particular, é um choque, porque a gente se preparou muito para esse outro. Então, como que eu tenho um conteúdo fundacional que é muito relevante, mas eu sei aplicar aquilo na vida prática, em problemas da vida real, junto com outras pessoas em rede. Essa nova pedagogia é a grande mudança da tecnologia, e não o contrário. Como disse muito bem o de hoje, a tecnologia em si, ela é só uma tecnologia. O que fica na tua pergunta, que eu gostaria também de ouvir, é assim, tá bom, mas na prática, o que quer dizer isso na pedagogia? Que pedagogia nova é essa, que faz o aluno não só saber conteúdo, mas aplicá-lo em rede, com outras pessoas, resolvendo problemas complexos? E como que ela usa a tecnologia? Essa é a pergunta do futuro. Até envolvendo isso, eu queria até a sua opinião, Sam, que... A época, na minha... Tá bom o microfone da Natália? Tá nada para ouvir? Tá, não, não, tá bom. Vamos dividir o microfone então, né? Na minha época, né, a gente era muito preparado, que faz parte dentro da escola, a gente está preparado para a parte profissional, né? Para as profissões que estão hoje. Que muito se falava, que a gente estava discutindo de medicina, ser engenheiro, direito que eu fiz, né? E sou muito feliz. Mas a gente vê hoje uma gama de outras profissões que estão entrando no mercado por conta da questão da inteligência artificial. Então, dentro da escola, como é que está sendo essa preparação, né? O que é que as escolas podem fazer para não existir essa introdução, esse raciocínio e a conectividade do que é ensinado dentro da sala de aula, para preparar para essas profissões? Para dizer, olha, você tem essas opções também para ser aqui no futuro, porque não tem o desenvolvimento da inteligência artificial. Vamos precisar de seres pensantes para desenvolver essas máquinas, né? Porque as máquinas não vão se construir sozinhas. Então, como a escola pode começar a colocar essas profissões dentro ali da grade dela? O que é que ela precisa trazer ali para o chão dela, para os alunos dela? Legal. Bom, boa tarde a todo mundo aí, os vencedores que ficaram até agora com a gente aí. Bom, esse é um tema que eu queria até problematizar um pouco mais, né, Natália? Porque eu acho, sim, que é uma super aliada. Tecnologias, de maneira geral, nos ajudam muito. A sociedade é o que é hoje, graças ao avanço da tecnologia. Mas ela também traz muito ruído e provavelmente nós vamos ver nos próximos 5, 10 anos algo que a sociedade nunca experimentou. Quando a gente fala de inteligência artificial, especialmente agora da generativa, é completamente diferente de tudo que a gente experimentou no passado. E ela vai mudar de tal forma a sociedade que a gente vive que se as escolas não nos ajudarem a criar um novo perfil de sociedade, a gente vai viver tempos muito difíceis. Porque nas tecnologias do passado, o livro não criava conteúdo do livro, o computador não criava conteúdo do computador. Agora, pela primeira vez, a gente tem uma tecnologia que pode criar conteúdo de maneira autônoma, uma inteligência alien, um conteúdo sintético. Isso não existiu na nossa sociedade. E a sociedade inteira é baseada na linguagem. A gente acredita que o dinheiro tem valor, mas 90% das transações do mundo já são digitais. A gente acha que aquilo vale alguma coisa. As religiões, a constituição, os direitos humanos, tudo é baseado na linguagem. E a partir de agora, uma coisa que era de propriedade humana passa a ser da máquina também, com inteligência artificial. Imaginem, já foi uma confusão as eleições só com rede social, onde a gente usava inteligência artificial de maneira bem rudimentar, onde a gente só hiperpersonaliza conteúdo e a gente viu a polarização na eleição. Imaginem as próximas eleições, que a gente vai viver agora, com conteúdo sendo criado por chatbots. De maneira... Já imaginaram um pouco o que é difícil vai ser a gente entender o que é verdade, o que é mentira? Quem já teve a oportunidade de escrever lá no chat do GPT, viu que mesmo quando ele está errado, é de uma verdade absoluta. Você olha aquilo em você, e aí as escolas começaram a se preocupar com a redação. Ah, quem vai produzir a redação? Mas não é esse o problema. É que as escolas estão vivendo um papel, e aí eu concordo muito com o que a gente está falando aqui, do olhar para o retrovisor. E a gente descobre que agora a gente é obrigado a desenvolver o pensamento crítico do aluno. porque no momento onde ser cidadão ficou mais difícil que a gente vive em uma sociedade com crises sobrepostas diariamente, se a gente não tiver um aluno mais capaz de enfrentar essa nova sociedade, a gente vai formar um cidadão que vai estar entregue aos leões quando ele sair da escola. Então não é uma decisão da escola trazer a tecnologia, não trazer. Se ela não trouxer, ela está indicando o papel dela de formar uma pessoa para o mundo. Ela vai entregar aos leões. E aí o eu que todos os educadores fazem, a grande parte dos educadores fazem, é acreditar que os jovens são nativos digitais, que é o maior engordo da sociedade. Eles não são nativos digitais, são biológicos, não sabem usar tecnologia. Eles têm menos medo que os adultos, é a única diferença. Mas eles não sabem. Ficar fechado com 4, com 12 anos de idade, 10 anos de idade, no Instagram, no TikTok, por horas, fechar tudo isso. Sem ninguém saber o que está acontecendo, isso é um erro. Então as escolas... Não atornam completamente digital. Não atornam. E quem é que tem que ensinar? A escola. Então quando a gente traz o tema da inteligência artificial, a escola não pode fazer o que ela fez com a rede social. Quer falar, aqui não entra o celular, aqui não entra a rede social, você aprende sozinho no mundo. Se as escolas fizerem a mesma coisa com a inteligência artificial, o papel da escola está sendo colocado sob júdice. O papel da escola, a escola passa a não ter relevância no novo mundo. Não quero problematizar para vocês, porque assim, essa escola antiga não tem sentido para a sociedade nova. A escola que frequentemente replica padrão da sociedade para manter a sociedade como está, vai ficar emerecida. E aí você fala das profissões. As profissões, mesmo as mais tradicionais, que os vestibulares, como o Fernando trouxe, mais competitivos, que boa parte das escolas brasileiras, que é o desejo da classe média, o desejo da classe média brasileira de colocar no ITA, de colocar na medicina, isso cai curado abaixo, porque a gente vê que mesmo essas profissões tradicionais vão ser mudadas. O médico faz cirurgia agora, o diagnóstico de câncer para o computador, banhal, uma petição criada com inteligência artificial. Mesmo as profissões antigas e mais tradicionais são disruptadas com a inteligência artificial. Surgem as novas. Se a gente continuar formando os alunos para profissões antigas, a gente já entrega esse aluno desempregado para o mercado. Como é que fica o professor, o diretor, o coordenador com essa sensação de que não gerou, não desbloqueou o futuro do aluno? Entregou o aluno completamente bloqueado para o futuro. Então nós, educadores, temos uma responsabilidade gigantesca e os pais, quando entregam os filhos nas nossas escolas, entendendo que a gente é capaz de fazer uma mudança naquela criança, uma evolução, para que ela tenha competência quanto adulto. E aí, assim, IA não desemprega, ela desemprega quem não souber usar IA. Então o melhor lugar para aprender a usar inteligência artificial é na escola. Como é a rede social, como são as outras tecnologias. Porque se a escola não ocupar esse espaço, quem vai ocupar é quem está lá no mercado na selva que os alunos terão ou no mercado um trabalho que vai ficar desempregado. Porque novas profissões certamente existirão, talvez até com mais vigor do que as do passado. Só que ela não vai estar exatamente no mesmo lugar que as profissões antigas estavam. E é papel da escola ter esse olhar para aquela comunidade, entender qual é, como no exercício de futurologia, a gente tem que fazer. Eu costumo dizer que o professor não é mais professor, é um futurologo. O professor é um futurologo. Se ele não ocupar o papel de fazer, sim, o exercício de olhar para o futuro e tomar uma decisão, a gente não vai conseguir impactar a vida nessas crianças. Para a escola privada, e eu quero, para a gente ter um embate aqui, uma conversa, para a escola privada é ainda mais difícil porque ela cobra mensalidades. E o pai, às vezes, quer que aquela escola seja igual à escola que ele estudou. então, se o educador não for alguém capaz de trazer a família, fazer esses exercícios de futurologia para mostrar para a família que aquela escola antiga entrega um filho desempregado, ela, daqui a uns 5, 6, 10 anos, talvez ela não exista mais naquela sociedade, dada a influência que a inteligência artificial vai ter em todos os lugares e ela não vai ter relevância se não ajudar essa sociedade a se transformar. Natália, eu posso fazer uma construção a partir daqui? mas, antes, deixa eu fazer uma pesquisa de contexto. A gente está falando de um troço chamado inteligência artificial que se materializou em grande parte, se popularizou por meio de outro negócio chamado chat GPT, mas, quantos aqui já lidaram com a ferramenta de alguma forma? Com alguma inteligência artificial? Chat GPT? Tá, quantos usam algo chat GPT ou qualquer outra que conversa, é uma mensageria que você fica conversando e ele respondendo pra você regularmente. Pelo menos uma vez por semana você vai lá bater um papo com o chat GPT pra qualquer razão. Ó, já diminuiu, né? Então, essa aí, e talvez as pessoas que fazem regularmente vão dizer que fizeram essas pesquisas pra dar assistência ou aumentar a produtividade, certo? Certo, gente? Beleza. Então, quando a gente começa dar contexto, quando a gente começa a sentir pra que que esse negócio, como esse negócio de verdade impacta, a gente começa a quebrar alguns mitos. Porque na hora em que a gente está, a gente escuta a respeito das profissões como o Sandro tão bem trouxe aqui, talvez pra alguns parece filme de ficção científica, né? Quer dizer assim, cara, isso aí um dia será que vai acontecer, né? Mas a gente está vivendo uma era, não uma era, a gente está vivendo um ano, vamos botar bem, bem palpável, né? Onde muito do que a gente consumiu em filmes de ficção científica ou seriados como Black Mirror estão se materializando. Está acontecendo. É real. Pode você não ter, ainda não ter, não sei por que razão, ainda não pegou você. Mas isso está acontecendo e aqui é a hora de falar de contexto. Contexto esse que a sua escola e todas as pessoas que fazem parte da sua escola estão inseridos. Inclusive os alunos. por sinal, nenhum aluno do século XX habita mais a sua escola. Já pensou nisso? Todos os seus alunos são do século XXI. Todos. E aí, será que a gente está com aluno do século XXI, professores do século XX e modelo educacional de que século? Aí vamos botar fogo no parquinho agora, né? A gente precisa questionar. Ah, você está dizendo que a minha escola... Ana, não estou dizendo que a sua escola nada. Eu estou levantando um questionamento a respeito de contexto. A minha escola está inserida dentro desse contexto e ela se comporta de que forma dentro desse contexto? Respeitando e se aliando ao contexto e a ferramentas como essa ou negando esse contexto no qual ela está inserida? Porque quando ela nega, quando nós negamos, nós estamos criando uma bolha. Então, no lugar da gente encarar de fato isso, furar essa bolha e passar a ter a capacidade de desenvolver a tal criticidade dos nossos alunos por meio dessa análise e vivência de contexto, talvez a gente possa estar negando o contexto. E o bom ponto, Jones, que a gente fala muito nas escolas, essa escola tradicional do vestibular, é uma escola silenciosa, né? Eu às vezes passei por algumas escolas e o diretor fala assim, Fernando, olha essa escola aqui, é uma escola que... É uma escola que está todo mundo quietinho, você passa nos corredores, está todo mundo quietinho, ninguém fala nada, o coordenador, o diretor, se orgulha. E a escola moderna, a escola nova, é uma escola que trabalha para o projeto, que está desenvolvendo, trabalha... Gente, desenvolve a habilidade nova é fazer, igual é na academia, você tem que ir para a máquina, a gente estudar o que a máquina faz, você tem que ir na máquina e fazer esse nosso músculo novo. É assim com os alunos. Então, a nova escola é uma escola que ela cria uma ruptura, com a escola barulhenta, os alunos trabalhando em grupo, o professor com menos espaço, ele perde o poder na visão mais antiga do processo. Então, eu costumo dizer assim para as famílias, gente, que essa pessoa e sua escola está evoluindo, cronometra o tempo de professor trabalhando na sala de aula e de aluno trabalhando na sala de aula. Se a sua escola está com 100% do tempo, eu sou professor ativo numa sala de aula, a sua escola está muito focada no tradicional. Se você já tem muito tempo da sua aula com os alunos trabalhando, você já está construindo habilidades novas. E aí, a gente nem tocou aqui nos assuntos, desenvolver o cidadão global, a educação bilíngue, o socioemocional, projetos interdisciplinares, são coisas que vão fazer muito mais sentido para os estudantes do que a escola regular que está ensinando o aluno a fazer questão em um minuto e meio. Então, acho que até devolvo para o Fernando, que é especialista no tema aqui, acho que é super importante as escolas entenderem que tem muitas tendências e muitas oportunidades disponíveis agora. A escola é um novo hub de aprendizagem. você tem o upskill, as famílias vão precisar mudar o seu perfil, os alunos, os professores. A escola quis ficar atenta, você não acha, Pedro, que ela tem mais oportunidades do que medo. Agora, o medo, ela pode segurar a iniciativa, mas se o empreendedor escolar, o educador tiver coragem de se desafiar, como falávamos aqui no começo, tem mais oportunidades pela frente do que limitadores, né, Fernando? Gostei de hub de aprendizagem, só para fazer essa nota mental, hub de aprendizagem. eu acho que o... Agora é você, Pedro. Agora o Pedro. Eu acho que a... Para descer para o como, depois do mindset, correto, acho que tem duas dimensões. Tem a dimensão pedagógica, que eu volto a falar, é a principal diferença que vai acontecer dentro da escola, e tem a dimensão tecnológica. Dimensão pedagógica significa, eu acho que como está sendo dito aqui, introduzindo aos poucos, ano após ano, cada vez mais, atividades que não sejam exposição de conteúdo, para que os alunos aprendam aquele conteúdo e repliquem numa prova. Esse conteúdo, é importante, é, num nível fundacional. A partir de um determinado momento, você não está investindo tempo no aluno poder pegar esse conteúdo e aplicar em projetos, em que ele tenha que transpor, que transferir esse conteúdo, para problemas da vida real próximos, que faça com que, além de saber o conteúdo fundacional, sem isso não ter aprendizagem, ele possa produzir um vídeo, produzir um artigo, produzir um podcast, produzir um artefato, essa mesclagem do que era uma pedagogia baseada só no fazer e numa pedagogia baseada só no saber, essa integração é o próximo passo de evolução na minha percepção de todas as escolas. Ah, mas espera aí, Fernando, você está falando que a gente tem que jogar fora nossa pedagogia, que tem tanto nome e que tem o dado, não, não façam isso, aliás, não preciso nem dizer para vocês que são muito mais experientes que eu, apesar de eu ser mantenedor de escola. Não se faz revolução na escola, mas se faz evolução. Evolução é um programa ano após ano de introduzir pedagogia ativa, aprendizagem ativa dentro do fazer da escola, em que as habilidades, inclusive, que estão prescritas na base, saiam do papel, porque não dá para pedir para um aluno ser criativo se tem sempre uma resposta certa ou errada no fim da prova. Não dá para pedir para o aluno ser comunicativo se cada vez que ele levanta a mão ele toma uma bronca. Então, ou bem a gente tem uma pedagogia dentro da sala de aula que, mesclada a hora da aula expositiva, integrada, o aluno seja convidado a desenvolver outras competências, ou bem nós estamos preparando um robô que vai perder para os outros robôs. Os outros robôs são mais fáceis de ser treinados, aprendem exponencialmente, não tem CLV, não tem carros, não dormem, não reclamam e são muito mais eficientes. Então, tem que saber que o conteúdo tem, isso não vai diferenciar por si só em relação às máquinas no mercado de trabalho. A segunda dimensão de inovação é a tecnológica. Tem dois níveis, como vocês sabem, dois níveis de inteligência artificial. Tem essa generativa que está acontecendo agora, em que a máquina já começa a desenvolver conteúdos e parcerias com o ser humano respondendo as perguntas que o ser humano está fazendo. Tem uma outra chamada inteligência artificial geral. Esse é o anseio da indústria de inteligência artificial. Nessa, ela sabe muito mais que qualquer ser humano em qualquer coisa. Então, não vou falar dessa outra porque ela é uma busca, talvez, para os próximos dez anos da indústria. Mas, na inteligência artificial generativa, o principal papel da inteligência artificial, que não é diferente da escola, é o de copiloto, é o de assistente, é o de aumentador, se existe essa palavra, de produtividade. Ah, eu sou um professor, eu sou uma professora, eu quero dar uma aula aqui sobre Camões. O que eu posso dialogar aqui com a inteligência artificial que ela vai me dizer sobre Camões que não está no livro ontem? Como é que eu posso fazer uma aula que talvez não esteja prescrita na minha apostila super tradicional, que tenha uma aula invertida, um novo plano de aula, que eu posso perguntar para o ChatGPT como faz? Se eu sou coordenadora, como é que eu posso, junto com as outras professoras, começar a ensinar o ChatGPT ou outras plataformas a justamente fazer um programa que tenha baseado nisso? Então, cada vez mais, vai haver um investimento, inclusive, das próprias provedoras de conteúdos para vocês, para integrar a inteligência artificial naquilo que está sendo oferecido. Senão, vocês vão jogar no lixo. uma costila tradicional em papel, super bonitinha, que você mostra para o pai e fala, olha aqui, como os filhos cumpriram. Vocês vão lembrar um dia e falar assim, nossa, tinha um cara sentado ali numa palestra, não tinha cabelo, ele era meio agressivo e fazia umas predições. Isso vai ser jogado no lixo. Isso é passado já hoje. Você vai falar assim, puxa vida, mas eu não sei o que é leve. O livro vai ser jogado com conteúdo, não. E claro que sempre vai existir caderno. O caderno é muito importante para poder registrar. mas quando eu era aluno na escola, eu escrevia no livro, meu pai ficava muito bravo. Quem inventou esse negócio de escrever em apostila foram as editoras para ter material consumível. Ou não foi? Então, conteúdo digital formado de um meio interativo em que a professora vá podendo fazer perguntas, os alunos vão fazer ou fazer perguntas, que é atualizado todo tempo, todo minuto, todo ano. Esse é o futuro, inclusive, do material que vocês vão utilizar. E já dá para fazer isso desde agora, no planejamento de aula, na parceria com o aluno quando está fazendo perguntas. E eu concordo com o que foi dito aqui para devolver a bola para vocês. o negacionismo é normalmente a resposta fácil e errada. É aquele negócio de dizer assim, eu posso negar a realidade, mas eu não posso evitar a realidade. Então, enquanto eu estiver negando, parece que a realidade é aquela que eu estou promovendo. A máquina, a parceria cada vez maior entre o homem e a máquina é um fato da realidade. Não é passível de discussão. É aí que está indo o mundo. A discussão é quanto que eu quero já fazer um convite muito bem feito para os meus professores. Fazer um convite muito bem feito para os pais que não façam uma revolução na escola, mas que comecem a introduzir essa discussão. Pais, cuidado, se a gente não tiver o direito de errar aqui na escola e começando a fazer a introdução de tecnologia e de aprendizagem ativa, talvez seja tarde demais no futuro. E vocês mesmos vão voltar daqui a 5, 6 anos e falando, como é que vocês não prepararam nossos filhos para isso? Vocês são os educadores, não nós. Então, esse tipo de diálogo com os professores de falar, ninguém aqui sabe fazer. Mas vamos lá, quantos professores vocês conhecem que não usam WhatsApp? Levanta a mão aqui quem não usa WhatsApp. Levanta a mão aqui quem não pede comida no aplicativo e não faz isso. Tudo negacionista da tecnologia. Ninguém usa tecnologia. não depende de idade. A mesma pergunta é feita para quem tenha 80 a mais muito alto e 8 a mais muito alto. Todos usam a tecnologia. Não existe resistência à tecnologia do professor. Isso é uma falácia que existe. Existe um sistema dentro da escola que não está convidando bem o professor para poder errar usando uma tecnologia que ele não está tão acostumado a utilizar quanto o livro. Mas se o convite for diferente inclusive para os pais que falam nós vamos errar agora no começo cada vez mais a gente vai ter aprendizagem ativa coisa que a gente não tinha. Cada vez mais a gente vai ter tecnologia e vocês precisam dar esse voto de confiança para a gente para a gente fazer esse movimento de futuro junto vai me lembrar aí sim voltando no exemplo que foi dito aqui daquela pessoa que você joga no 25º andar e perguntam para ele no 23º como é que está ele fala até agora está ótimo. Até agora não aconteceu nada mas é óbvio que a gente está indo numa direção desculpa o exemplo mais dramático em que o modelo de escola que a gente tem não cumpre uma função social e são os próprios pais que hoje endossam a nossa escolha que vão bater na porta depois vão dizer assim legal por que vocês não mudaram? Quem foi para a faculdade de educação? Fui eu ou foi vocês? Vocês falharam com o meu filho e eu acho que nós estamos de vir por aí. Eu queria até fazer um estilo assim Maria Gabriela não bate e volta não é só uma palavra não mas tem que ser curtinho mas queria saber de vocês que fez eu como mãe eu tenho um grande desafio e eu não sei se a dor de todo mundo eu falo muito para a escola para o meu filho olha eu não sou formada em pedagogia a gente está formando um ser junto porque a relação com a escola é uma relação muito única e de confiança que precisa ser seguida em que nas minhas dúvidas eu busco a escola para a gente poder estar junto ali no mesmo caminho e eu sinto muito e eu sinto muito que às vezes a gente tem um desafio porque para mim como mãe é uma área ainda muito desconhecida e o desconhecido dá medo e às vezes a gente pode errar e é o curso para a escola qual é a dica diante desse relacionamento que a gente tem com a escola que até o Fernando já colocou como esse corpo pedagógico como essa escola pode então se preparar para dar esse apoio para a família para essa cria de continuar para a mãe ou o pai não chegar na escola e sentir aquele receio achar que o filho não está preparado ou que a gente tem muito medo da maternidade que as telas fazem mal mas eles precisam ainda assim ter essa continuidade dentro desse mundo da tecnologia qual dica vocês podem dar um minuto contato e um relógio para cada um esquema PIT eu acredito que a escola precisa ser escola para todos que a compõem escola para os alunos escola para os professores escola para os gestores escola para as famílias também nesse sentido a gente precisa gente enquanto escola incluir o pai no nosso planejamento estratégico como que as famílias estão fazendo parte da minha programação de escola e aí eu não me refiro só às reuniões de final de etapa porque reunião de final de etapa é assim os pais com os responsáveis colocam o menino na linha de produção inicial e corre lá para o final para esperar o resultado que vem através de um fatídico boletim o que aquele boletim quer dizer sobre o processo ele não sabe ele não participou do processo ninguém o envolveu a gente só chama no final aí alguém vai dizer é mas a gente chama para várias programações só vai os pais que a gente não quer que vá os que a gente precisa que vá nunca vão não é assim que a gente fala infantil e fundamental 1 está lotado fundamental 2 e médio está esvaziado na sala lá dos pais a gente vive essas brincadeiras essa máxima o tempo todo mas se a gente não começar uma nova cultura ela não vai acontecer do nada daqui a 5 anos eu vou querer ter começado hoje fazer algo diferente então envolva as famílias no que a escola faz conta para as famílias quem é você escola por que que você avalia do jeito que avalia por que que você usa a metodologia que usa por que que você adotou o material que você usa por que que vai tanta tarefa de casa aliás pra que tanta tarefa pra casa fecha parênteses então por que isso pra que isso eu preciso explicar isso para as famílias em elas entendendo percebam entendendo não necessariamente concordando em elas entendendo aí elas vão começar a fazer parte do jogo seja aliado seja criticando e me ajudando a melhorar mas vão fazer parte do jogo a escola precisa ser escola pra família bom eu vou pegar o gancho aqui e dizer que experimentação é palavra de ordem e começar pequeno como inovação é assim a gente tem sempre risco envolvido então a gente vai ter que escolher uma turma menor um professor mais engajado pra experimentar tem que ser um ambiente de conforto de segurança como nas empresas é o que a gente chama de cultura de startup cultura de agilidade você tem que ter um ambiente seguro pras pessoas experimentarem tem que dar autonomia pras pessoas experimentarem e muita escola é comando e controle só acontece se o diretor tiver junto se ele determinar esse movimento de comando e controle não funciona mais nem nas empresas e nem nas escolas totalmente centralizado o mundo é descentralizado pra ser ágil tem que ser descentralizado e a gente não vai por a escola em risco então eu tava na semana passada eu quero concluir falando sobre isso semana passada a gente criou o nosso chat GPT dentro do AZ e eu fui experimentar em algumas escolas e na semana passada eu fui visitar as escolas do projeto piloto e a gente pegou na escola qual sou o professor mais resistente vamos fazer com ele e a gente pegou uma turma e eu fui visitar uma escola nessa turma na semana passada e eles fizeram projetos que o nosso tipo pedagógico nem imaginou junto com a gente chamada AZELIA eles estavam lá no meio de uma reunião pra criar uma startup que era um projeto de empreendedorismo de um intergenerário informativo e naquele grupo faltava o gerente de marketing porque vários alunos eram um papel na empresa e eles fizeram com que a AZELIA que é o similar ao chat GPT fosse o funcionário de marketing você a partir de agora é o colaborador de marketing e todas as respostas da AZELIA do chat GPT no grupo na aula era como se ela fosse a pessoa de marketing então a gente experimentando descobre um monte de coisas é o modelo que as startups fazem ela vai marcando pra ver como aquilo acontece na prática porque as vezes no ar condicionado fechado no escritório você não consegue ter acesso a todas as respostas então escolham bons parceiros bons fornecedores que você tenha confiança junto com o seu time pedagógico com aqueles alunos que estão engajados pra começar a experimentar inovação no movimento que começa pequeno e se torna grande exponencial só tem um jeito de dar certo começando dá o primeiro passo o primeiro passo é pequenininho no ambiente de segurança fornecedor seguro professor que está junto com a gente e se a gente errar tudo bem vamos seguir e quando você tem uma escola de experimentação você tem a nova escola a nova escola que a gente tem visto nos países a gente está em 34 países hoje quando a gente olha os países mais envolvidos Finlândia Canadá Coreia do Sul o que eles têm de diferente do que a gente tem aqui que lá o lugar pra errar e pra acertar pra experimentar pra gente buscar coisas novas é o lugar da escola a gente não pode entrar médico na educação infantil o pai matricula na nossa escola pra saber o resultado do ENEM da escola qual o resultado do ENEM porque o filho quer ser médico tem 3 anos a escola não é esse lugar onde a pessoa entra no destino definido é o lugar onde a gente vai experimentar vai experimentar de tudo então essa escola mais viva de oportunidades é a escola que a gente quer no futuro que desbloqueia vários futuros possíveis pros nossos alunos aí eu concordo e acho que o ponto central desculpe é o diálogo com os pais a coisa mais importante da escola hoje é o diálogo com os pais se nós nos colocamos no lugar de fornecedor e o pai é o cliente o cliente está sempre certo por definição o cliente está certo nós temos uma obrigação de fazer uma entrega que a gente esteja sempre certo de um resultado que o cliente espera a chance que a gente tem de poder fazer uma inovação bem feita é muito baixa por isso o convite pros pais tem que ser um convite diferente quando você vai a um médico você está digamos com seus resultados do colesterol foram muito ruins e você chega lá o médico e fala assim olha doutora qual é a minha qual é a minha a minha prognóstico o médico fala olha eu tenho algumas hipóteses aqui deveria parar de fumar deveria comer melhor deveria fazer mais exercício isso tudo vai melhorar seu colesterol o que você vai fazer se você responder olha veja bem eu não quero comer melhor não quero fazer exercício e não quero parar de fumar e o médico fala claro não tem razão o cliente é você a minha recomendação não era bem essa a minha recomendação era outra coma mais de fato porque é mais importante o que você vai fazer você foi ao médico porque você de fato espera que ele tenha uma recomendação técnica o momento que você delega isso tratando o pai como cliente você delegou a coisa mais importante da escola que é a decisão pedagógica uma coisa é delegar a decisão outra coisa é convidar os pais para um diálogo quem vai liderar o movimento de mudança nas escolas bem sucedidas é a escola quem tiver medo de pai hoje medo no sentido muito da palavra de não puxar para dialogar para falar isso vai ter que fazer a mudança daqui a um tempo por pressão dos pais porque a mudança vai acontecer formar jovens que exclusivamente estão preparados para passar no vestibular num mundo em que as outras competências são aquelas que vão diferenciar e acham que colocar um programa socioemocional uma hora por semana resolveu o problema esquece estou sendo mais contundente aqui para ficar marcada também a minha fala além dessa minha imagem talvez meio caricata mas essa é na minha perspectiva a questão mais fundante como que eu convido os pais para dizer nós com muita responsabilidade dada a nossa capacidade de fazer coisas para os seus filhos estamos promovendo um próximo passo e a gente precisa ter um novo contrato com vocês um que a gente tenha o direito de fazer isso sob pena de vocês não quererem com razão ficar mais na escola no futuro nós vamos introduzir aprendizagem ativa mas são peraí não estou entendendo em todas as aulas não no segmento que a gente quer começar talvez seja no infantil talvez seja no fundamental 1 com o professor que a gente mais tem confiança que vai fazer de uma maneira aberta eu quero introduzir a tecnologia lá dentro eu estou fazendo para os alunos começarem a discutir isso com o chat GPT poxa mas como você vai fazer isso poxa os alunos mais velhos que tem mais autonomia capacidade de fazer em uma das disciplinas não precisa ser em todas esse ambiente depende de ter a abertura do pai para a escola poder dar um passo de inovação que presume o erro não existe inovação sem erro o erro é um passo da inovação até se chegar no acerto como não é diferente da pedagogia como aliás não é diferente na vida não aprendizado a gente só aprende a andar porque a gente caiu no chão então se a gente não tiver quando criança cada vez que você cai no chão o direito de continuar andando porque você errou você nunca vai andar esse tipo de diálogo com as famílias